Plantão Zeminas, TV Online. Um garoto de 14 anos é apreendido suspeito de comercializar drogas no bairro Jardim Rosana, em Guaxupé. Eitosa, como que vocês conseguiram abordar esse menor? Pois bem, gente, na manhã de hoje, por volta das 11 horas, na rua Doutora Oswaldo Mendonça, ali onde emendam o Jardim Rosana, com o Rancho Alegre. Durante uma diligência de levantamento nosso, nossa equipe logrou, enfim, deparar com o menor de 14 anos, vendendo, comercializando pedra de craque. Para nós é mais uma abordagem de rotina e mais um passo na nossa cruzada contra o tráfico de drogas em Guaxupé. É parceria nossa com a comunidade, isso é fruto de muita informação que está chegando aqui, via 197. Comunidade, polícia unida aí, e tirando todo mundo de circulação. Na manhã de hoje, para nossa surpresa, um menor de 14 anos de idade, praticamente uma criança envolvida no tráfico de drogas, sendo usado por essas pessoas que não tem escrúpulo, não tem religião, não tem família, não tem nada, que não respeita nada. Mas a comunidade e a polícia juntas, nós vamos colocar um ponto final nessa história. E como que o menor reagiu quando ele viu a viatura? Quando ele avistou a equipe, ele simplesmente se limitou a jogar para cima o envolo que estava na mão e que caiu em cima de um telhado. Para ser policial, gente, a gente tem uma destreza diferente das outras pessoas. Então, a gente permaneceu olhando. Um olhou para onde que ia o invólucro e o outro olhou para onde que ia o suspeito. Depois de feita a abordagem, nós localizamos as três pedras de crack em cima de um telhado. Ele será ouvido. Como o crime não é um crime de violência ou grave ameaça, a lei determina que esse menor seja ouvido, entregue aos pais responsáveis sob compromisso de apresentação depois ao Ministério Público. Então, ele vai responder, lógico, um procedimento por ato infracional. É claro que se ele reiterar, foi pego reiteradamente nessa mesma espécie de delito, possivelmente pode ser decretado uma internação desse menor. Ele pode vir a ser preso até, inclusive, ficar atrás das grades por conta disso. Gostaria também de salientar que a Polícia Civil está desencadeando a operação chamada Operação Mais Segurança, determinada pela superintendência e pela chefia de Polícia Civil no estado inteiro. E essa operação já começou a partir do dia 18. E essas prisões que nós estamos fazendo é tudo consequência dessa Operação Mais Segurança que vai estender até o final do ano. Obrigado. Obrigado.